Apaixonado? Eu? Eu não tenho tempo pra isso. Ah, mas tem uma namorada, né? Ah, negócios. É apenas... E você nunca se apaixonou? Não. Quer dizer, uma vez. Mas eu não quero falar sobre isso. Oi, queridos! Tô aqui com meu irmão Aqua. A gente vai fazer um vídeo de perguntas e respostas. E é isso. Desculpa, já esqueci o resto. Tem que pedir o like. Demória curta. E deixa o like. Não sei como é que faz o like aqui, ó. Deixa o like. Like, se inscreve aí. E se inscreve no canal. Vamos responder as perguntas eu e minha irmã aí, ó. Vai, manda a primeira pergunta aí, produção. Aqua, como é saber que seu nome parece água? Que engraçado. Todo mundo faz esse tipo de piada comigo. Olha, desde que você nasceu assim, né? Você tava preferindo o meu nome do que o seu. Porque o seu nome faria muito mais sentido pra mim do que Aqua. Não é nem Aqua. É Aquamarine. Eu não gosto que me chamem de Aquamarine. Aquamarine. Prefiro só Aqua. Apenas Aqua. Aquamarine. Ruby, como é saber que tem um irmão muito gostoso? É. Eu não vejo meu irmão dessa forma. O que você tá falando? Eu acho meio exagerado. Eu sei que ele atrai, tipo assim, muitas meninas. Mas, assim, eu ainda acho ele mais ou menos. São só negócios. Nada além de negócios. Aqua, você gosta da cana? Ela é uma ótima amiga, sabe? Ela me ajuda. Eu sinto que eu posso me abrir com ela quando necessário. Apenas isso. Por que você tá me olhando assim, rindo? Desculpa. Qual foi? Ela te contou alguma coisa? Você não ficou sabendo? O quê? Nem eu. Qual que é o problema da minha irmã? Ruby, como foi fazer seu primeiro show? No começo eu fiquei muito nervosa. Eu até falei com a cana, que eu fiquei, tipo, extremamente nervosa. Mas depois de saber que ela também tava nervosa, eu fiquei mais tranquila, mais aliviada. E depois eu acho que eu me dei muito bem. Eu tava lá pra distrair vocês com meus pauzinhos. É, tava lá fazendo... Foi bem legal. Eu achei divertido. Ruby, como é ser muito fofa? Você me acha fofa? Você é bem fofa. Ah, eu não sei. Eu não me via como uma pessoa fofa. Eu via como uma pessoa que eu quero ser muito fofa. Mas eu acho que ela é tão mais fofa do que eu. Ela é muito fofa. Ela tem um cabelinho aqui, ó, preso. Au. Aliás. Ah, que eu começava a ver uma garota que tava quase morrendo. Não fiz mais do que minha obrigação. Eu acho que eu não sirvo muito pra esse tipo de programa. Por que que vocês ainda acham que eu deveria estar respondendo perguntas na internet? Minha irmã é muito melhor que isso. Ou, muito melhor do que isso. Do que isso. Ruby, você quer ser igual a sua mãe fofa e incrível? Como você sabe que é a minha mãe? Gente, a gente vai responder as perguntas em outros lugares. Tem muita gente me olhando aqui. Isso é estranho. Pronto. Viemos pro lugar mais reservado. O corredor de uma escola vazia. Ah, como é ser? Tipo um galã de novela. Eu sou um galã de novela? Bom, você fez um programa... Eu só participei de um relacionamento. Acho que você era tipo um galã. Eu só participei de um programa de relacionamento. Isso não faz de mim um galã. Galã pra mim é tipo... Rino Reynolds. Ah, como você gosta da sua irmã? Claro que eu gosto da minha irmã. Ela é incrível, fofa, talentosa, canta bem, dança bem. E é alegre, diferente de mim. É, mas falam que ele tem uma síndrome de irmã, né? Meio super protetor. Claro, eu tenho que te proteger, né? Se eu não te proteger, quem vai te proteger desse mundo? Você sabe muito bem o que aconteceu quando uma pessoa não foi protegida. Não precisa me lembrar disso. Ruby, será ele é legal? Muito, muito divertido. Eu adoro cantar, adoro dançar, mas muitas vezes eu caio. Muitas vezes eu não sei cantar. Muitas vezes eu não sei a dança. Mas no final a gente consegue fazer tudo certinho. Deveria desistir dessa ideia de ser idol. Eu não. É meu sonho. É perigoso. Perigoso receber muito amor de seus fãs? Ruby, como é você é famosa no YouTube? É muito legal. Mas a gente teve muito mais ajuda, né? Eu sozinha acho que eu não conseguiria ser tão famosa quanto eu sou agora. Então eu tô muito feliz de ter tantos fãs que gostam de mim e do meu trabalho. Eu adorei a dancinha de vocês. Let's do it. Pew, pew. Foi incrível. A cana tava engraçada. Tua pessoa tá só na cana? Não, eu vi. Você também. Ah, bom. Importante. Ah, você tá apaixonado? Apaixonado? Eu? Eu não tenho tempo pra isso. Ah, você tem uma namorada, né? Ah, negócios. É apenas... E você nunca se apaixonou? Não. Quer dizer, uma vez. Hum. Mas eu não quero falar sobre isso. Ah, você prefere a cana ou a cana? A cana ou a cana? Acho que eu não tenho preferência. As duas são igualmente talentosas. Do que que eles tão perguntando? Eu não sei, mas eu acho que você devia falar a Ruby. É, então se for pra eu escolher a Ruby, é minha irmã. Então, obviamente, eu vou escolher a Ruby. Ruby, qual é a sensação de finalmente se tornar uma idol? Um pequeno passo pra... É, como é que fala? Realizar meu sonho. Porque agora, além de ser idol, tem que fazer música, tem que criar conteúdo, tem que finalmente a gente fazer uma apresentação em estádio. Então, acho que eu tô só muito animada e muito hypada. Antigamente era mais fácil, né? Antes só tinha que cantar. Hoje tem que fazer TikTok, você tem que fazer Instagram, tem que fazer clip, tem que fazer live, tem que fazer... Parece a vida real. Pois é. Esse é o segredo do sucesso. Faço um pouco de tudo. E também fazer apresentação em programas. É verdade. Será que vai ter Big Brother Part 2? Vou apresentar o próximo Big Brother. Eu acho que a Kana tá espionando a gente lá atrás. Aonde? Ali. Ela sumiu. Mas ela... Ali, ali, tá lá. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Aqua, como é ser a pessoa mais popular em Casgarotas? Eu não me acho tão popular assim. Elas vivem atrás de mim. Elas me chamam pra sair. Elas estão sempre me espionando. Mas eu não me acho tão popular assim. Talvez seja só... O que você acha que pode ser? Eu acho que quanto mais difícil a caçada, mais interessante ela é. Eu sou uma pessoa difícil. Ruby, você gostaria de ter Kana como sua cunhada? É... Hum... Essa é uma pergunta difícil. Mas... Acho que não. Não? Acho que meu irmão não devia ficar com ninguém, na verdade. Ah, eu acho que... Eu acho que você tá certo. Eu não tenho tempo pra isso. Eu acho que é melhor eu ficar sozinho. Eu tenho muito mais o que fazer. Eu tenho pesquisas a ser feitas. Eu tenho trabalho a se fazer. Mas assim, eu gosto da Kana. Ela é bonita. Ela é charmosa. Ela é talentosa. Então, eu não desaprovo a Kana. Agora, a Kana... Hum... A Kana, eu acho que... Você acha a Kana mais interessante que a Kana? Eu acho a Kana mais interessante. Sim. Mas eu não tenho tempo pra nenhuma das duas. Então, de qualquer forma, isso é irrelevante. Ruby, como é a vida de uma idol? Ah... Muito trabalho. Muito exercício. A gente tem que ter uma alimentação toda certinha. Tem que ser muito resistente. Tanto que eu tenho que correr o tempo todo. Tem que ficar correndo o tempo todo. Depois, tem que fazer aula de dança. Fazer aula de canto. Aprender as coreografias. Criar novas músicas. Então, tipo, é tudo um processo muito trabalhoso. Mas no final, recompensador. E a gente tem pouco tempo. No final, você só tem que seguir trends do TikTok. Ah... Claro. Fazer a dancinha do TikTok. Vai se trata, garota. Aqua, qual foi a sensação de ter a mãe morrendo nos seus braços? Bacana essa pergunta, né? Nossa, que pergunta pessoal, né? Como é que vocês sabiam disso? Quem foi que fez essa pergunta? É melhor você tomar cuidado com a sua pergunta. Senão, eu vou te caçar. Eu vou te caçar no inferno. Desgraçado. Ai! A boca tá correndo aqui. E eu acho que ela bateu a cara depois. Aqua, é verdade que você gosta da cana? A cana? Ou é a cana? Eu nunca sei como de quem eles estão falando. O nome é meio igual, né? Então, eu... Eu não desgosto da cana. Mas eu não tenho nenhum interesse amoroso pra ela. Eu já deixei isso claro por ela. É... Eu acho que ela é talentosa. Ela é ótima no trabalho. Mas eu não tenho nenhum interesse nela. Mas é na cana. A cana? Bom... É. Eu não tenho tempo pra isso. Você quer encerrar o vídeo? Eu queria... Não sei. Talvez. Como é que encerra o vídeo? Vai. Você que é youtuber aqui. Eu não. Você não aprendeu nada com o Pio? Não. Eu só aprendi a correr, a malhar. E a suar. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E seguir o canal da minha irmã que vai aparecer aqui. E também comenta bastante. E se vocês quiserem mais vídeos com a gente, é só falar. Inclusive, eu acho que o próximo vídeo, se vocês quiserem comentar bastante, vai ser a Ruby com a cana. E ela tá dançando lá atrás. Yeah. Muito obrigada pelas perguntas. Foram muito fofas. Você é educada demais. Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha. Ajuda nós na divulgação que vamos ser felizes.